Que legal, como é que eu mato a sangue com esse capeta aqui? É muito fera velho Eu queria também ser capaz de... Ah, eu posso fazer mais fornalhas né, eu não preciso ficar só com uma, eu imagino, correto? Construir industrial fornalha, preciso de pedra Eu falei assim, ah, eu queria ser capaz de fazer os negócios mais rápido Ah, dá, vou fazer mais rápido Eu bato na armadilha e vem peixe ou não? Como é que é que funciona? Quando eu pergunto podem me contar viu Fibras Será que eu bato nessa armadilha aqui? Quero ai Não Eu acho que é assim mesmo Armadilha de pesca Que legal Caiu na rede? É Ah, peixinho E aí eu como peixe Show Com o preto? Foda-se Deve fazer o que nesse jogo? Sobreviver, construir, explorar E se divertir Um arco-íro? O que que faz esse arco-íro? Tem uma gosma aqui velho Ah, vou fazer picar dentro do gosma No 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 trigo Fornalha, só no industrial aqui ó Que legal Porque tipo assim, meio que carvão Carvão Eu já manjei que vou ter que ficar fazendo carvão sempre Eu preciso de carvão pra fazer tudo Né? Correto Menina, desenha um arco-íro Aí faz assim ó Moisés Não consegue né? A picareta de gosma deve ser bem melhor E aí Lé Bonito, tudo bem? Bom dia Ilha do arco-íris tem um Fuzzle Então, a minha não dá dica não Deixa eu apanhar velho Nem sabia que tinha ilha do arco-íris Saca? Alga, consumível Valor um dinheiro Eu posso vender isso de alguma forma? Né? Só musiquinha Tá na rede Sai gosma do demônio Será que eu faço a picareta de gosma? Falta geleia Uma geleia Cadê a geleia? Não consegue né Moisés? Não consegue agora Então hoje estou mais próxima da morte Pô Léo, parabéns pelo seu aniversário Mas é como dizem né? Vista é que quando morre Vida é purpurina É... É... Tchã Tchã Quantos anos Léo? Glória Quantos anos, quantos anos, quantos anos, quantos anos? Me deixe isso abaixo. Preciso comer. Cliquei nisso e apareceu sei lá, como assim? Ué lobo, você acabou de dar sub, como é que? 21? Caramba, pensei que fosse mais velho. Porque aqui é o canal que é cheio de tiozão, né velho? Out! Out! Ó aqui, só tiozão. Aqui aqui, gosma, 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 gosma. Será ficareça de gosma, talvez seja bom. Picareta gosmética, rapos de madeira. Picareta gosmética. Tudo velho. Sou novinho, tenho 20 aninhos. 20 anos já faz merda desse jeito, né velho? Imagina quando tiver mais. Meu Deus, tenho 43. Ah, Fran tem. Opa, nível 5. Já assustei agora. Através tenho. Cara. Caio narrejo. Pelica as minhas. Muito fácil. Uh, yeah. Ai já está fazendo. Pele, 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 pele. Pera, pele, 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 pele. O que é isso aqui? Acho que eu vou fazer mais ferramentas de coisa e tal. Cunhar moedas então. Criam quatro moedas todas as vezes. Parece bom. Se bem que todos os talentos são muito bons. Costura, indústria, desbloqueia aço, XP ao construir, desbloqueia bancos, desbloqueia mercados, corte de lenha, magia, inscrições, pesca. Só tem velho aqui, sim. Opa. Ficareta, gosme, aumenta em 70% de dano, ganha em 50% mais geleias ao matar gosmas. Opa, eu tenho uma picareta de gosma. Oh yeah, picareta de gosma. A minha energia está baixa. Picareta gosmenta. Sim. Trigo material. Nossa, o peixe. O peixe ele dá muita energia. Eu vou plantar mais peixe. Armadilha de peixe. Frimão de peixe. Nãobanse. Nãobanse. Não estão influindo. Porta de peixe. Devejarauen. Só determinado. Força. Não, não можно. Vamos ver o peixe. Vamos ver o peixe. Vamos ver... Vamos ver mais. é meio enigmatico né esse negocio ai, essa musiquinha trigo, beterraba o que eu faço com trigo, eu não sei ainda vamo lá joias passou da sua hora Fran, você já foi mais forte falo mesmo caiu na rede areia baga eu preciso pegar esses plantinhos então quer dizer que é uma ilha do arco-íris como é que eu entro nesse negocio ahn caramba eu tenho um atolamento tá me faz a putinha ilha do arco-íris eu não estou fazendo alguma coisa errada deve ter algum jeito de ir para lá na bandeiragem na bandeiragem aqui ó nossa melequinha tá vendo vamos dizer que tipo assim verde vermelho quer ver eu vou fazer cagada aqui por isso que estava respawnando essa parada tem feitiço nessa live tem feitiço nessa live feitiço em camila belga tem feitiço é isso que você está me dizendo camila belga camila gargarejo camila gargarejo estou construindo coisa de peixe aqui ó ah pontes será que eu tenho que construir a ponte para o arco-íris nossa eu posso construir uma ponte aqui ó olha que gostosinho hummm esse jogo é muito prazeroso sim como diz o jacan né sensual erótico é sensual erótico é 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 tem como construir mais alguma coisa aqui que é mesas de grossuras Costura O que que eu posso costurar aqui? Linha Tem fibra? Fila pequena, equipamentos Carteira pequena Aqui nós controi fibra Fibra, fibra Aqui nós controi fibra Não é água com músculo Caiu na rede Gosbra Eu gosto É melhor eu comer Sim O que que eu pego de talento agora? Ó Roxo Azul Verde Amaranjado E Vermelho Ó Pera aí Roxo Pera lá, pera lá Tem uma linguiça ali que sai de dentro desse lance Quais são as cores Quais são as cores arcoeiras aqui? Roxo Azul Verde Amarelo Araranjado E vermelho Araranjado E vermelho Não era isso não? Será que tem que fazer uma ordem contrária? Mas agora Agora está escuro Ponto de técnica O que a gente põe de ponto de técnica? O negócio de pegar madeira mais rápido Corte de lenha Agropecuária Faz moinhos e pão Troca Desbloqueia mercados Costura Desbloqueia couros Engrenagem Corte de lenha Carpintaria Desbloqueia tochas Mineração Pedras Conferem mais Minério Precisamos aí né Fibra Que nos constrói Fibra 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 Não é água com músculo Control Selecionar maps Picareta de ossos Legal Garrafa Vidro Para que serve essa porra Chave Fibra 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 Dormir Não dá XP Nossa Agora estou pegando na madeira demais Tudo enquanto é pau que está aparecendo na minha frente Passo com a mão A energia está baixa Saiu Saiu na rede Saiu na rede Saiu na rede é peixe Lele Parece outro Não pode dar mole né Construir mais amardilhas de peixe Preciso de mais bagas O outro que é uma baga Essas prantinhas aí de Comidinha Então Eu acho que no próximo nível Eu vou colocar o lance De Vou colocar o lance de Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Seus mamíferos deliciosos Deixa seu like A palavra de ordem de hoje é Exatamente Exatamente É um meme Uma zoeira aí com o nosso editor Dante Quem acompanha as lives sabe Então obrigado Para mostrar que você é um dos fortes e assistiu até o final Comente Exatamente E aí